Tem vida perdida, afogada na lama E o pinguim só reclama na televisão Do amor proibido, mulher sem marido Armo o circo e diz que Deus, diz que Deus dará pão Não dá pra curar o amor Não dá pra curar o amor Não dá pra curar o amor O amor é a cura Beijaço, beijaço, beijaço Beijaço, beijaço, beijaço O amor é a cura Tramando a nova idade das trevas Aqui bem debaixo do nosso nariz Duas caras contando com tudo vigário O povo aplaude e pede piso Não dá pra curar o amor Não dá pra curar o amor Não dá pra curar o amor O amor é a cura Beijaço, beijaço, beijaço O amor é a cura Beijaço, beijaço, beijaço O amor é a cura Querem te fazer de marionete Tipo Darth Vader e Palpatine Na mente do Jedi Aqui ninguém se mete Lutar contra o amor É o maior dos crimes Mente aberta Pokébola na mão Pra evoluir tem que aguentar a pressão Quem proteger o mundo da devastação Só querem pôr a mão no seu Pokémon Malandramente O novo Voldemort Fez do ministério da magia a piada Na TV ligada com o mensal da morte Mexeu com a nossa armada Afada o cadáver Não dá pra curar o amor 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 O amor é a cura Beijaço, beijaço, beijaço Beijaço, beijaço O amor é a cura Beijaço, beijaço, beijaço Beijaço, beijaço Beijaço, beijaço, beijaço Beijaço, beijaço, beijaço Glória a tua